O seriado da Netflix, Round 6, foi realmente um sucesso, muita gente assistiu, é um dos maiores seriados do streaming e muitas pessoas devem estar me perguntando agora, mas Junior, Round 6 é coreano, cara? Não tem nada a ver com inglês? Por que você vai falar de Round 6? Aí é que você se engana. Tem partes do Round 6 que foram faladas em inglês, você percebeu? What's up, learners? Junior Silveira aqui, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Round 6, apesar de ser um seriado coreano, tem alguns diálogos em inglês. E eu separei aqui um trecho desses diálogos para assistir junto com vocês e também aprender algumas palavras, alguns vocabulários no idioma que é muito interessante e é legal também dizer que na cena que eu vou mostrar para vocês, É nítido que a pessoa que está falando em inglês, o mascarado que está falando em inglês, não está falando ali naquele momento. É uma voz narrada por cima, né? Na edição. E aí tem todo aquele tratamento, né? De áudio, de voz. O flechinho aí que edita os nossos vídeos não vai me deixar mentir. Mas enfim, tem cenas em inglês e nós vamos ver agora. Vou lá deixar aqui para vocês na tela, ó. Aqui é o rapaz tirando a máscara, né? Mask. Mask. Pela mão você sabe quem é, né? Se você assistiu até o final, você sabe quem é. Ó, elevator dings. Vocês viram ali, né? Dings é tipo, toca, né? O elevador toca. Aliás, essas palavras que ficam em colchetes, né? São as palavras que servem para mostrar que houve um som, né? Que houve ali um barulho, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, palavras em colchetes, né? Vamos continuar. Então, né? Greetings, ele cumprimentou, né? Os VIPs. I hope your long trip here has not been too difficult. A gente sabe que temos uma frase aqui em present perfect, has not been. Ou seja, quando a gente usa present perfect, tem bastante nesse diálogo aqui. São... é aquela estrutura que começou no passado e permanece até o presente, né? É o passado que ninguém sabe quando aconteceu e tem um efeito até o atual momento. Então, a viagem começou, né? Se estendeu até o momento. E o too é o... também no final de uma frase, mas também significa demais, muito, quando está antes de um adjetivo. Então, too difficult, difícil demais. I am the front man. I oversee all of the operations here at this facility. Ele é o front man. Ele é o front man, ou seja, o rapaz que fica ali na frente, né? O coordenador de tudo aquilo. Ele supervisiona, né? Todas as operações neste estabelecimento, né? At this facility, neste local. It is a true honor to welcome you. Where is the host? Host é a pessoa que... é tipo um anfitrião, né? Que faz todo o negócio acontecer. O dono da parada toda, né? E já adiantando aqui a legenda, né? Bom, vamos ouvir para depois explicar. Então, regrettably é uma palavra que significa lamentavelmente. Eu acho muito legal, né? Porque vem de regret, que é arrependimento. Então, regrettably, lamentavelmente. Uma palavra bem bonita, né? Ó, has prevented. De novo, present perfect aí. Has prevented. Prevented vem do verbo prevent. Então, aí estamos na terceira coluna dele. Então, alguns problemas, alguns negócios, né? Urgentes, né? Problemas urgentes. Não deixaram, evitaram que ele comparecesse, né? Has prevented him from attending. Você sabe de quem eu estou falando, né? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Oh, he asked me to apologize on his behalf. Behave é a palavra que significa lado, né? Ou então, parte. Então, ele me pediu desculpas, né? Na parte dele. Ele pediu para desculpar o lado dele, a parte dele. E apologize, apologize é uma outra maneira de dizer sorry, né? Que é desculpe. Apologize. Eu gosto dessa palavra, apologize. There's some problem happening here? Not at all. It's just a personal matter of the host. It's just a personal matter of the host. Personal matter. Matter é uma palavra que é o sinônimo de problem, né? Personal problem, personal matter. Seria a mesma coisa, né? Mas é outra maneira de se falar. Então, você pode falar what's the matter? Qual que é o problema? Ou então what's the problem? Qual que é o problema? Mesma coisa. The remaining games will be held as scheduled. I'm sure you won't be disappointed. Well, I hope not. Listen, I'm willing to give anybody some slack. That's not a problem. Listen, I'm willing to give anybody some slack. That's not a problem. Então, I'm willing. Eu estou com vontade, né? Eu estou afim de dar para todos alguma folga, né? Dar um boi. Dar um boi, né? Como a gente diz em São Paulo. Então, ele... Está tudo bem se o host não está lá. Ele está com vontade de... Está tudo bem. Está tranquilo, né? Então, isso não seria um problema. A ausência do host. I just have to say that I'm a difficult man to please. I'm a difficult man to please. Então, a gente tem a palavra aí, please, né? Que significa agradar. Além de ser por favor. A gente aprende please inicialmente como por favor. Mas também significa agradar. I'm so hard to please. Eu sou difícil de agradar. I want to please you. Eu quero te agradar. Ok? Então, I'm a difficult man to please. Eu sou um homem difícil de agradar. I'm a hard man to please as well. I hope you won't disappoint me. Shall we? Ó, shall we? Vamos? Shall we? Vamos? Já falei sobre o shall umas outras vezes no canal. E no meu Instagram também. Aliás, se você não me segue no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição para você acompanhar mais vídeos e reels e dicas que eu posto lá no meu feed e nos meus stories. O link está aqui na descrição. E aí eles vão lá. Door beeps. Você viu? A porta tocou, né? E a porta começa a se abrir, né? Faz o barulho de um. E aí lá vamos lá eles assistir toda aquela... Todo aquele lance lá de um matando o outro, morrendo, aquela coisa toda. Meu Deus do céu. E o cara ali, ó, esse preto, ó. O coreano ali tá de olho, ó. Vai descobrir toda a parada ali, ó. Muito bem. E vocês perceberam, né? A voz editada do mascarado. Bom, todos ali estavam mascarados, mas o mascarado de preto, né? Ah, agora eu entendi! É, como foi editada e o inglês dele é muito bom. É tipo um coreano falando inglês. Claro que por causa do filme, né? Da edição e tudo mais, não teve muito sotaque. Mas vocês perceberam que foi bem limpo, né? Lendo as legendas, pelo menos. Coisa da edição pra deixar tudo mais limpo, mais claro. Pra não só os americanos, mas enfim, outras nacionalidades ouvirem o inglês mais puro, né? Mais bonito. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Deixa aqui embaixo o comentário o que você achou dessa análise, dessa cena de Round 6. Vocês gostariam que eu trouxesse mais análises de outros filmes ou seriados pra cá? Dá pra aprender muita coisa, sim, né? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de ler o que vocês têm pra me escrever. E eu separei aqui mais outros dois vídeos com análises, né? De filmes ou seriados. E com certeza você vai gostar e vai agregar muito pro aprendizado de vocês. Pode clicar e a brilhagem vai continuar. Eu sou o Junior de Silveira e that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.